Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Olha só o que temos para hoje, um drink especial, caipirinha de laranja. Bora lá? Então pessoal, para a nossa caipirinha especial aí, vamos utilizar como ingredientes, ó, uma cachaça aí do seu gosto, laranja, açúcar e gelo. O segredo aí para uma boa caipirinha de laranja ou a tradicional de limão é uma boa fruta, escolha sempre uma que estiver lisinha porque ela vai estar com bastante polpa. A gente vai cortar aqui a nossa laranja e vamos aqui, ó, espremer esse suco. Vamos tirar o suco da laranja. Depois a gente coa, não tem problema, cai a sementinha. Vamos aproveitar essa tampa também. Prontinho, agora que já temos aqui o nosso suco de laranja pronto, a gente coloca ele aqui do lado. Vamos vir aqui, ó, para começar a montar a nossa caipirinha, a nossa caipirinha especial, né, porque essa aqui é de laranja. Vamos utilizar primeiramente aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui primeiro os nossos adereços da nossa caipirinha. Vamos pegar uma laranja menor, que vai ficar mais bonito. A gente vai cortar aqui, ó, algumas fatias, tá? Como a gente não vai espremer numa caipirinha tradicional, a gente faz a espreme, né, a fruta dentro do copo para poder utilizar o suma. Nesse caso aqui, não. A gente vai utilizar essas tiras de limão como adereço mesmo, como enfeite, né, até porque a gente já colocou ali do lado o suco que vai ser utilizado. Bom, agora que já temos aqui, a gente começa a montar a nossa caipirinha, a gente coloca aí o primeiro um. Vamos utilizar aqui o gelo, sempre intercalando, tá, todos os ingredientes. A gente utiliza o gelo, coloca mais uma. Vamos botar mais algum gelo aqui. Coloca mais um, coloca uma menorzinha. Agora a gente coloca os demais gelos. Bom, agora a gente vai aqui acrescentar açúcar. Uma colher e meia mais ou menos de açúcar é suficiente. Vamos utilizar agora aquele suco que a gente utilizou inicialmente. Aqui tem aproximadamente uns 100ml de suco, provavelmente um pouco menos, uns 800. De 80 a 100, é ótimo o preço da meio de copo aqui, é claro. Vamos coar aqui esse suco nosso. Ótimo. Agora vamos, né, com a nossa parte especial que é a cachaça aí. Vamos utilizar aqui, ó, um copinho. Esse copo aqui tem aproximadamente 50ml. Vamos colocar um desse aqui cheio. Vamos dar uma mexida. Para a cachaça poder misturar juntamente com o suco, né, e também com o açúcar. Mexa de forma, tá, a deixar sempre assim, a aparência, os adereços que a gente colocou aqui dentro, as laranjas, né, para que ela fique aparecendo e fique também com um bom aspecto. Terminado, ó. Podemos fazer uma graça. Vamos colocar aqui. Aí sim. Tá pronta aí a nossa caipirinha especial de laranja. Prontinho, pessoal. Tá pronta aí a nossa caipirinha especial. Bora experimentar. Hum, muito boa. Um pouquinho mais suave do que ela feito tradicionalmente com limão. Mas é uma ótima pedida aí para dar uma variada. Se a pessoa quiser um pouquinho mais suave, é só aumentar um pouquinho o suco da laranja e reduzir um pouquinho aí na cachaça. Bora fazer um em casa hoje? Tchau. 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 Tchau.